Música 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 Pessoal aqui é Tarowski E mano estamos aqui para um vídeo extra Hoje se calhar não Pela melhor causa digamos assim Mas porque eu estou mal E eu estou mal Estou mesmo tipo angustiado Hoje passei um dia de merda Não porque me aconteceu alguma coisa mas sim Pelo que tenho ouvido Tipo, estou mesmo em baixo Estou mesmo em baixo, eu hoje nem vou gravar Só vou gravar este vídeo para vocês Porque acho que eu até fiz um post no Facebook hoje Acho que devia falar isto convosco Que é melhor para me ouvir do que vocês E eu estou mesmo fodido Fodido mesmo Eu hoje tinha que gravar vídeos Ia gravar, ontem tinha programado já E umas cenitas para gravar, não vou gravar nada Hoje vou tirar o dia Para esta cabeça ficar Bem Mas pronto, como traz aqui não é eu estar aqui a queixar-me Porque Tenho que decidir o que é que se passa, não é? É assim Alguém youtuber Que é o da viciada em jogos PT Que fez um vídeo Que eu Não me entra aqui, ok? Tipo Não me entra aqui, mano Tipo, mais ou menos o vídeo Eu vou deixar o link do vídeo dele até aí na descrição Vou deixar aí se vocês quiserem ouvir o que ele tem para dizer Pá, resumidamente Vocês sabem aqueles jogos É assim, se eu tenho ali os jogos e tudo Eu vou pegar na câmara Espero que sou o blog mais random de sempre Mas é uma merda Está-me a afetar Deve ter sido das únicas merdas Que me levou mesmo a afetar Deixem-me meter aqui a câmara Que é para eu poder conseguir conversar com vocês mesmo Na buenas Ai, calma, caralho Sinto-me mesmo mal por dentro hoje Sinto-me mesmo tipo uma puta de uma angústia hoje Não dormi bem, fui para a aula de condução Pá, estava uma merda O meu instrutor até perguntou o que é que se passava comigo Estava a me dizer bem isso Estava bem baixo Fui almoçar com os meus pais Não comi um caralho Vim sozinho para casa Estava meio doberiado Meus pais chegaram lá Não estou a sentir mesmo nada bem hoje E preciso falar com vocês Prontos E esse da BCA dentro de jogos PT Vocês depois vejam aí o vídeo dele Não tenho nada quanto ao moço Ele até faz uns vídeos de Matty Macana Se vocês quiserem seguir e sigam Porque ele tem uns vídeos de Matty muito fixe Falou mais ou menos tipo indiretas para mim Porque eu fui lá ouvir Muita gente estava a dizer Este gajo está a falar mal-tea etc Ele não referiu o meu nome Mas eu não sou burro nenhum E ele falou daqueles jogos que eu digo Que descubro, não é? Para jogar com vocês Referiu alguns dos que eu trouxe O Artana está a falar Drakensang Online Ion knows God Ecos of Soul E Star Wars E eu estou aqui Para vos falar Também Tudo direitinho Eu disse no Facebook Que hoje precisavam me desabafar Eu vou explicar-vos o que é que tem A vida de youtuber O que é que tem esses jogos etc É assim Ai mano, foda-se Eu juro que hoje estou mesmo Não sei o que é que se passa comigo Mas pronto Vamos começar assim do início Só para vos dar um exemplo Eu sou um youtuber full time E vocês sabem que a minha vida neste momento é o YouTube Eu vivo do YouTube E com muito orgulho Não é porque Não é porque eu uma estrela do céu Que eu vivo do YouTube É porque eu me esforcei Olha, sou uma pessoa muito humilde Eu que tenho a admitir Admito Mas se eu estou em algum sítio que estou É que não me esforcei Ok? Sem dúvida Eu não estou a falar dos subs Estou a falar em termos de youtuber e youtuber Subes caga isso Eu nem posso reclamar o feedback O meu feedback é top É top mesmo O meu feedback é o meu orgulho todos os dias Mas pronto Eu se estou onde estou Se tenho tudo que tenho aqui neste quarto Graças a mim A minha esforça A minha dedicação A merda das noites que eu passo aqui Todo o tempo Agora vou-vos falar uma coisa O que ele referiu nesses jogos É que esses jogos pagam por registro Na boa mano Ele disse que o que mete nois é E eu Ele disse outros youtubers, não é? Mas não sei o que é para mim Porque eu é que digo isto, não é? E eu é que costumo dizer Manos, descobri um jogo para jogar com vocês free Venham, registem-se por aí Na boa Há uma coisa que se chama profissionalismo E há outra coisa que se chama Ter cabeça São duas coisas que estão muito diferentes Mas convém juntar as duas É assim Eu vou-vos dar um exemplo assim Muito rápido O Ronaldo Ronaldo Grande Ronaldo Que eu por acaso gosto muito dos jogadores Ou o Messi Qualquer jogador bom Prontos Vai fazer um anúncio para a Nike Ele não vai lá porque é fixe mano Porque a Nike é bacana Não, ele vai lá porque a Nike Paga-lhe 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 para estar lá E é uma mais valia para ele Estes jogos que eu digo que descubro Eu realmente descubro Ninguém me diz que aqueles jogos estão ali Ninguém me vem dizer Olha e tal Foi este jogo Não Existe uma cena Que é uma empresa Que eu não vou referir o nome Porque não é a que ele referiu no vídeo dele É a outra até Que nos paga Pelos registros que nós temos através de nós E eu vou-vos dizer Não vou dizer valores Porque se há coisas que há Que eu tenho é Responsabilidade E profissionalismo E valores São coisas profissionais Que não saem para aí e para fora Percebem? Posso dizer que eu ganho Com os vossos registros Uma pessoa que se registra no Artão Deriva a jogar E eu ganho dinheiro com isso Não, não é dos 100 euros Ele disse 7 dólares no vídeo Tolo 7 dólares Eu até vos digo aqui Porque falar Tem que se falar A saber Eu vou-vos dizer O que é que dá 7 dólares 7 dólares Um jogador do Reino Unido Um jogador do Reino Unido Hum? Portugal? Nem metade Pelo menos no meu sistema Isto no meu sistema O dele acho que era o A2 Qualquer coisa assim Pronto, isto não tem nada a ver com o meu O meu é totalmente diferente Isto foi uma empresa que veio até comigo Disse-me assim Olha, Tiago, temos estes jogos Precisamos da tua ajuda Ok? Tens aqui uma lista de 100 jogos O que os tares fazes? Agora, chamar-me falso Tolo 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 Eu quando digo que procuro jogos Eu venho aqui à puta da listinha E eu já jogo Calma Antes disto, pronto Estes são outros jogos que eu aproveito Para gravar e jogar com vocês E agora vou-vos dizer assim Os jogos que eu trouxe para o canal Desses Que estão aqui foi War Thunder Shards of War Alcance Arnon Ion, Nozot Echoes of Soul Que não vou trazer vídeo E Star Wars Agora vou ser muito explícito Se eu gosto de jogos, eu trago Se eu não gosto, eu não trago Se eu dou uma oportunidade, dou sim senhor War Thunder Quantos vídeos do War Thunder no canal? Um Um vídeo E não deve haver mais Não deve haver mais Não curto de jogar É um jogo de aviões de tanques Eu não gosto Mas está aí o link de registro Mas cá Mas já vamos à parte que vocês me ajudam Shards of War Pá, tivemos dois vídeos Porquê? Porque eu gostei do jogo Por acaso gostei do jogo Shards of War só tem uma coisa É um jogo que ainda está muito atrás dos outros móveis Digamos assim Os itens para comprar não dá etc Mas é um jogo excelente É um jogo divertido É um jogo que eu e o João ainda conseguimos aprender algumas coisinhas Mas pronto Talvez esse ainda traga um vídeo Porque eu curto o jogo Dracassang Online Trouxe dois vídeos Um deles trouxe porque eu gosto de sementar os jogos E eu antes de jogar um jogo Eu não sei se vou gostar dele ou não Pessoal pode dizer Ei mano, não curto de GTA Já sementaste? Não, então como é? Pode dizer que não curtas? É alguma coisa que eu dizer Olha, não gosto de sardinha Já sementaste? Não, tu como é que sabes que não gostas? Não gostas de merda? Não, já provaste Não, pronto Eu espero que vocês não lêem nada a mal do que aqui estou a falar Estou a falar perfeitamente normal convosco Mas pronto Estou mesmo em baixo hoje Aion Aion Eu vi lá na listinha de jogos Olha Aion O que é que eu gosto? MMOs e MOBAs Mais nada MMOs e MOBAs Tanto que eu trago o Mating E tanto que eu trago League of Legends Como MOBA, Mating e como MMO Aion Trouxe-se uma vez Não gostei do jogo Não trouxe mais Verdade ou mentira? Aí está Ecos of Soul Já vou trazer um vídeo Já o tenho gravado E irá sair este mês Não sei dizer em que dia Deixa eu ver Ecos of Soul Pá, não sei que dia Eu tenho um bom trabalho Ecos of Soul Estão jogando um MMO Top Top Dos melhores MMOs aqui em Portugal Sem dúvida Quer dizer, não é português Mas pronto, vocês podem jogar em Portugal Está top Vocês vão ver o vídeo O jogo está top Eu fopei a jogar E foi o jogo que estava lá Pá, vamos dar oportunidade a novos jogos E depois outra coisa Nosgote Nem vale a pena E eu não sei como é que Esse jogo é grátis primeiro É puta de jogo fixe Puta de gráficos Puta de jogabilidade mesmo fixe Dá para jogar com vocês O que é excelente Não há um jogo daqui Que eu não posso jogar com vocês Tem lá jogos Que eu não posso jogar com vocês Tem lá, mas eu não jogo Porquê? O que eu quero é jogar convosco Agora a descobrir jogos Sim, descobri Manos Tipo Vocês pensam que eu não ando à procura de conteúdo Eu tenho aqui, por exemplo Olha, eu tenho aqui uma programação E tenho aqui um espaço livre para um vídeo Eu neste Eu aqui Como não tenho nada para gravar Já está tudo programado para os outros dias Eu como aqui não tenho nada para gravar Eu tenho que ir pesquisar um jogo para vocês Para vocês Que eu possa dar uma oportunidade Star Wars The Old Republic Que esqueçam isso Não vai aparecer mais no canal Não vai aparecer mais Eu experimentei em um live stream Pá, mais ou menos E tal, mano Não gostei da jogabilidade Eu na live eu disse isso Eu disse Eu não estou a me sentir muito bem aqui Não gosto desta jogabilidade Não vai haver mais no canal, porra Agora é assim Ah, Tiago Andaste no Joganá Queres a fazer a dinheiro conosco Ah, Tiago Estás rico Estou rico, manos Então vamos a isso Esses jogos Eu não posso dizer a quantia que eles dão Por cada registro Mas não pensei que é o mundo Porque não é Agora Ah, Tiago Estás bem rico Estou, pronto É assim, para quem me conhece Eu comecei na Merla Eu tinha no meu quarto Neste quarto Que vocês estão a ver aqui Neste quarto Agora aqui Sabe o que é que eu tinha? Uma secretária aqui Isto há 4 anos atrás Tinha eu 17 anos 17, manos 17 Tinha uma secretária aqui Tinha uma televisão quadrada ali Para ver as minhas séries Tinha o meu portátil de merda De merda ali Tinha um cooler por baixo dele sempre a funcionar Tinha um rato Da One Life 10 euros 10 euros Como foi oferecido Ainda por cima Tinha um teclado de xota De xota Mesmo xota Mesmo xota As teclas estavam todas desaparecidas Tinha uns net sets Uns Gamecon de 25 euros Uma set up não passava de 30 euros Tipo rato de teclado E isso não passava praticamente Até que lado era de chineses E um portátil de xota Bom ver os primeiros vídeos Qualidade de xota? Sem dúvida Não desisti boy Não desisti Agora diz-me Eia Tiago Estás-te a fartar de fazer guito connosco Estou-me a fartar de fazer guito É muito simples Olha Este menino aqui Estou a pagá-lo Estou a pagá-lo Tive um desconto Tive da MSI A MSI confiou no meu trabalho Disse sim senhor Tiago Tu és um trabalho excelente Estás dedicado etc Vamos dar um desconto Dar-me um desconto Bem valioso até O resto Tem que sair do meu bolso Este screen screen Veio do Ebay dos Estados Unidos Sabem quanto é que é o paquete de portes Para este? Para estas coisinhas? 50 euros de portes Sabes quanto é que custaram estes 3 tipés? Estes coisinhas E este pano Ainda tenho mais um branco e um preto 150 euros Saíram do meu bolso Aquele Fox ali atrás Isto é um Fox Isto é outro Eu não tenho espaço Para meter aqui Senão metia aquele ali Normalmente este eu uso para unboxings e blogs E este aqui para gameplays Sabe o que até custou os dois juntos? 200 euros No Ebay No Ebay que é mais barato Sabe o quanto é que custou cada lamp da peste da merda? 20 euros Sabe quantas lampas é que eu tenho lá? Duas Eu devia ter 4 Mas 4 Meu amigo não Muito caro Bem, vamos a mais Esta televisão Ah então atrás PS4 atrás do Wii Outra PS4 Eu tenho aqui Já trouxe a gameplays PS4 1 Mario Party 10 Não sou muito discredor de PS4 Mas às vezes vou trazer PS4 E eu Estes televisão 150 euros Uma televisão barata E eu não sou dos manjar dinheiro Eu sou um gajo muito poupado de trabalho E tento-me esforçar Dois monitores Um Pago por mim Dois Pago por mim Estes monitores custam 250 euros Manos Para quê? Para eu vos trazer vídeos em 144hz Sabem o que é isso? É quando vocês viram a camera Não aparece risquinhos Se vocês me terem no youtube 60hz Verso 144 Vão saber do que é que eu estou a falar 120 cada Do meu bolso Esta web 120 euros De onde? Do meu bolso A placa de captura Para gravar PS4 E Wii U A LGAT HD60 A melhor que há Sabe quanto é que custou? 150 euros Mais 50 de portes Que veio Na altura dos Estados Unidos As primeiras se iram lá Consola que eu tive quando era pequeno Esteja num E sabe o trabalho que os meus pais tiveram para conseguir isto Para mim 4 jogos aqui Obrigado a Nintendo É eles que eu tenho que agradecer 2 comandos Obrigado a Nintendo A Wii U Nintendo 3DS XGL Obrigado Nintendo Não tenho medo de agradecer Se a Nintendo me pedir Olha faz publicidade a isto Olha faz-me ir a falar sobre isto Eu faço Eu faço Se ajudou-me eu ajudo PS4 Do meu bolso Porquê? Porque eu recebi comentários Traz isto? Traz aquilo? Pai tem aqui jogos Há jogos que eu não gosto de jogar Vocês já sabem que eu não sou muito alto de truques Não pá Mas olha Trouxe Mortal Kombat E ao canal por exemplo Trouxe Little Beagle Planner 3 Com a minha namorada Este jastro Gamershop Já estou com a Gamershop há 2 anos Meu rato Razer Dead Harder Gamershop Meu Blu Yeti 150 euros Senhor homem Meu teclado Gamershop Meu PC Ai tal 2 vídeos por dia Lives a 60 fps Esta máquina Há um ano 2.000 euros 2.000 Tudo aqui Agora se dizerem assim Ah os teus pais ajudaram-te Não é por culpa deles Que eu por acaso tenho orgulho nos meus pais O meu pai trabalha 8 horas por dia para receber 600 euros 8 horas por dia para receber 600 euros E os bosses também Orgulhem-se deles Sabem? Que eu fico mesmo revoltado por dentro Sabem? Portugal está uma bosta mano Em termos de emprego Sei lá Tem aqui boé coisas das parcerias Mas eu preocupo-me com vocês Não é Muita gente que pensa que não Dizem o Tiago que anda falso Só que é dinheiro Que é dinheiro que caralho mano Fico mesmo frio com essa merda Esta caixa aqui Cheia de brindes para vos dar no meeting Querem mais? Para o meeting Está aqui olha Autoculantes aqui para vos dar no meeting Isto tudo Para vocês Poder ficar com eles Epa Mas não vai dar O Tiago agora Porque sabe que se também não fossem vocês Ele não era ninguém Aos 200 mil inscritos Fazer um mega giveaway Vocês vão ver Vão ficar pagos Vão me agradecer mais uma vez Pá Sei lá mano Tem aí boé de coisas Pá Isto são prendas que me dão Coisinhas que me dão onde eu vou Pá Não é fácil ser YouTube Muita gente pensa Ai pá Resmos de dinheiro Não é mano Não é fácil ser YouTube Pá Pode parecer Porque nós tentamos mostrar-nos sempre felizes Muitas vezes eu posso ter uma notícia má na vida E eu venho aqui Eu tenho que ir em ventos disso Digam uma vez que eu vos falhei Uma Apontem uma puta de uma pedra a cara Apontem uma ponta de um dedo a cara Um dedo Digam Uma vez que eu falhei um vídeo Sempre disso Vídeo ao meio de e-mail Seis e meia Uma vez Uma vez Uma vez Poucos Mas poucos Somos youtubers que dizem Sai vídeo esta hora esta hora E nunca falharam Tenho orgulho disso? Tenho Eu faço lives para quê? Dinheiro Dinheiro Uma live não dá um décimo do dinheiro que um vídeo dá Ok? Uma live não dá um décimo Um décimo Um décimo Eu agora se meter aqui no Youtube Eu tenho 1726 vídeos 1726 vídeos Quantas lives no meio desses? 240 Digam-me um Youtuber PT Tenho isso Exato Não importa Agora não me venham a foder Mas Por eu às vezes não desejo merdas Há merdas que chamam de ter profissionalismo Esses jogos E eu gosto deles Experimento Não gosto Não jogo O link está na descrição na mesma Querem-me ajudar? Ajudam? É assim Eu não peço dinheiro a ninguém Eu não peço nada a ninguém caralho A única merda que eu vos peço é um like É um like para apoiar E eu choro com o feedback que eu tenho E se for aqui Eu fapo com o feedback que eu tenho Aqui é o meu portátil Tiagoski Vamos ver aqui Os vídeos Meu canal está com um crescimento fucking awesome Manos Tudo graças a vocês Vou aqui ao portátil agora Na Social Blade Que há uma cena que dá para ver O vosso crescimento Eu neste mês Estou com mais 42% de views Do mês passado E estou com mais 12% De aumento de subscritores Pá Eu fico felicíssimo a ver isto Felicíssimo Eu vou aos meus últimos vídeos Eu fapo Eu fapo Este vídeo vai sair exatamente hoje No que está a sair Hoje tivemos um vídeo Meio dia e meio de ranked Tem 1100 likes Isto para LOL é muito bom Eu estou gravando isto ao meio de 18 O vídeo saiu há 50 minutos Tem 1200 likes Fucking awesome boy Eu ontem fiz uma live Tivemos Temos 10800 carai 10800 boy O meu vídeo Aquele vlog O teu like é importante 244 mil views Tem 22 mil likes Manos É o meu recorde de like 22 mil Manos Puta de orgulho O meu time de Skywars de ontem Tem 5200 manos Hoje Skywars de há 2 dias 9800 Tipo Eu não me queixo de nada Eu não vos peço nada É um like para ajudarem só Agora dizem assim A bebida do Youtube é muito fácil mano É só gravar É só gravar boy Eu faço tudo no meu canal Ninguém faz nada por mim Eu faço tudo manos Eu faço tudo Eu posso vos mostrar aqui Eu faço tudo Ninguém faz nada por mim Eu posso vos mostrar aqui Querem ver as cenas da live Olhem aqui Vamos aqui cenas Live Log banner Parcerias Está aqui tudo Ontem estive a fazer uma webcam para o CS Está aqui Estive a testar novas coisas para o CS Olhem aqui Tiago 555 Eu trabalho sozinho Ok? Eu faço isto sozinho Os logos banners Está tudo aqui O banner por acaso fizeram Mas eu tenho aqui os projetos Para se precisar de alterar As thumbnails Não é ninguém que me as faz Há muitos Youtubers Que vocês não sabem Mas fazem as thumbnails Pá Problema deles Está aqui tudo Tudo Thumbnail de apartado Build Battle Cozinha do Bski CSGO, FIFA Fotos GTA Online, League of Ages Portugala, Random Renders Skywars of OMS Team Skywars of Mating Está aqui todas as thumbnails Sabem? Todas as thumbnails Todas as thumbnails Sabem o que é random? É aquelas thumbnails Quando saem vídeos diferentes Está aqui tudo Sou eu que as faço todas Sou eu porra Sou eu Está bem? Eu sou uma merda a design mano Eu tento me gostar bastante Para vos tentar agradar Porque as thumbnails Eu sei que dá um ar bonito ao vídeo Agora é assim Vocês têm que pensar Que o Youtube Tem muito valor O meu canal neste momento Tem mais de 150 mil Bios diárias É um valor enorme Manos É uma coisa brutal É uma coisa tipo Potente Em Portugal Isso é muito potente É muito forte Tem tipo Tem tipo Muita força Tem tipo Muito empenho Tem uma grande credibilidade 150 mil Bios diárias É muito top mano Muito top Eu tenho 188 mil Eu tenho quase 190 mil inscritos Tenho 150 mil diárias É top mano É top É top É top mesmo É brutal Não é só graças a mim Essas views É graças a mim e a vocês Não sou eu que dou as views Mas sou eu que faço o trabalho Tento animar vocês A meter a puta de um sorriso na vossa casa Seja pela minha azia Seja pelas minhas piadas Seja pelo meu gameplay Seja pelas minhas caras Que eu faço Qualquer coisinha Para vos meter só assim Às vezes nem eu sorrio Nem eu sorrio Ok? Vida não é fácil Portugal está uma chota mano Eu só tenho que agradecer a vocês Não é a ninguém mais A vocês e a mim mesmo Por eu ter tido a maior sorte do mundo Em encontrar a minha vida no Youtube Digamos assim Em conseguir viver do Youtube Pai só tenho que agradecer E ficar o gajo mais feliz do mundo mano Tipo em relação a isso Mais nada Sou eu que acredito nos meus vídeos Sou eu que faço a stamina Sou eu que acredito no Youtube E vocês têm que ver uma coisa Mas eu grabo praticamente às vezes 4, 5 vídeos por dia Está aqui as listinhas todas Dos vídeos Não há um dia que eu falho Não há um dia mano As pessoas não podem apontar E dizer falhares neste dia com o vídeo Nunca 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 Eu estou a passar aí de férias Para o Algarve com a Cláudia De dia 1 a 15 de Agosto Acham que eu vou falhar algum vídeo? Acham? Não vou Bus garanto Mas bus prometo aqui Que não vos vou falhar um vídeo Quantos vídeos extras é que eu mando? Quantos? 2 Pai precisava-me mesmo desabafar Juro mesmo Puta de peso que está a sair de cima de mim Agora vocês têm que entender uma coisa Eu Youtuber Não me considero famoso Mas para muitos Sou famoso E eu não me considero famoso Não me considero um ídolo para ninguém Mas para muitos Sou Sou Ponto Sou Não posso mudar a opinião deles Fico contente? Óbvio que fico contente As pessoas veem-me na rua Entram em extras Ficam contentes Querem tirar uma foto? Óbvio que fico contente Para mim Sou uma pessoa perfeitamente normal Agora sim Seja o Ronaldo Seja um ator de televisão Qualquer coisa Se esse ator vai representar uma marca É óbvio que o Porto Trás está a ser pago Não é tipo Olha representa aqui só Se faz favor mano Faz favor Não agora é assim Eu já tive imensas Mas imensas Eu não conto pelos dedos das mãos Mais os pés As parcerias que já me vieram pedir Só que há parcerias de chota mano Há parcerias que só vêm dinheiro à frente Há parcerias que só querem ganhar 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 Comigo não funciona assim Comigo é assim São bons São bons Comprometem-se comigo Comprometem-se comigo Ao partir do momento em que digam Fecharmos parecia Vocês têm que cumprir com a vossa palavra E agora vamos dizer assim Eu tenho os links do World of Metting e da MT2 Portugal Há ambos os links em que vocês registam-se Se vocês meterem moedas de dragão Eu ganho 10% Dessas moedas de dragão Vocês metem 100 e eu ganho 10% para a minha conta O que é que faz? Eu evoluir mais no jogo Mais rápido E ter mais conteúdo que vamos mostrar No League of Legends eu tenho um link de registro Antigamente Agora já não preciso Mas antigamente Cada pessoa que chegava a nível 10 Com o meu link de registro Eu ganhava 1000 IPs Penso que era assim E consegui comprar todos os champions O que é que eu faço nas rankings agora manos? O que é que eu faço? Vario Tento trazer tudo que pedem Porquê? Porque já tenho todos Graças muito a vocês Agora esses jogos que eu digo Vem jogar comigo War Thunder, Shards of War, Takasang Online I am Nozgod, Ecos of Soul E Star Wars The Old Republic Estão aí na descrição Querem registrar? Registem-se Vão-me ajudar Sem puta de dúvida alguma Vão-vos compensar sempre Sempre Eu vou chegar aos 200 mil E vou-vos mostrar o que é um verdadeiro giveaway Porque eu também não tenho medo de abdicar Certas coisas para vos poder dar Ok? Quem me dera a mim poder dar a todos Não posso São muitos São muitos É impossível Agora vêm-me dizer Eu sou o canal socialista de dinheiro Eu nem dou ações no canal Tenho boy Eu só pedi doações até ter Pelo menos um setup Mais ou menos Eu pedi doações até ter Aquele PC Tive aquele PC Nunca mais Nunca mais Fechei as doações E quem já acompanha muito sabe Que eu fechei as doações Não aceito skins na Steam Não aceito skins no LoL Não aceito jogos Não aceito doações Paypal Não aceito nada Nada Não aceito nada de nenhum sub Que me queiram doar No meeting Tentam-me dar itens valiosos Não aceito Pá É minha cena Tipo Não vou aceitar nada Porque neste momento Vocês ajudam-me indiretamente É assim Querem-me ajudar? Prontos Vocês queriam uma verdade Digamos assim verdade Prontos Não é verdade Ninguém me dizia Olha o Tiago que estás mentindo não War Thunder Shards of 4Druck A Sangue Online I On Us Got Eagles of Soul Star Wars Que são esses jogos que estão aí E que foi optado o youtuber Falou A dizer que eu descobri os jogos Sim eu descubro os jogos A empresa com quem eu trabalho Tem mais de 100 jogos aqui Há jogos de pizza Nunca vou trazer Até podiam dar 1000€ para o registro Nunca vou trazer São jogos podres Não gosto Estes aqui é experimento Gosto Pá pode ser que tra... Olha a Auro Kingdom Eu gostei da Auro Kingdom Cheguei no nível 27 Trouxe 3 vídeos Pois cansei-me Não trouxe mais Agora aqueles que estão ali Vão estar sempre aí na descrição Querem ajudar-se aqui Por cada registro Vocês vão me dar Algum porcento de dinheiro Digamos assim A própria empresa ganha E distribui para o youtuber também Agora é assim Ah só por dinheiro Não Não O link está aí Querem registrar Registem Querem experimentar o jogo Experimentem Querem-me ajudar Ajudem Pá é assim Seja... Deixa eu ver aqui A Cooler Master A Alter Coz A Criparost A Global Data A Taui A FIFA Coins A G2A Todas elas Eu represento a elas Elas representam a mim Todas elas têm que me dar Alguma coisa para eu representar E eu em troca Dou-lhes a minha fieldade Hum? Dou-lhes a minha fieldade Não vou voltar A parceria para os trair Não, dou-lhes a minha fieldade Dou-lhes a minha responsabilidade E da outra vez Virem para a Global Data E disse assim Estes PCs estão bons Mas eu sei que os meus subs precisam de PCs para renderizar e jogar também Por isso é assim Vamos acabar com estas E vamos meter outros E metemos outros Eu disse assim à Global Data Eu disse a vocês que os PCs iam ficar até ao final do mês de junho E em julho já iam ter os novos Eu disse assim Global Data por favor não me falhas na palavra Porque eu não quero faltar a palavra com os meus subs Não quero faltar a palavra com os meus subs Foi exatamente assim que eu escrevi para eles Eu disse Por favor não me faltem a palavra E por favor no dia 1 Estejam lá as novas máquinas Para eu não faltar a palavra a vocês E eles Cinco estrelas Cinco estrelas Cada vez que vocês compram um jogo pela G2A Estão-me a ajudar indiretamente Caraças, o que é que eu estou a... Eu não me estou a pedir nada Só vos peço para vocês irem pelo meu link Pelo meu referral E isso vai me dirigir qualquer coisa a mim Seja um dinheiro Seja coisas num jogo gratuito Pá vão-me ajudar Vão-me ajudar a melhorar Seja o que for Manos Eu não sou de me esbanjar Metade da roupa que eu tenho é da Weed Vocês não vêm aí a comprar alta roupa O que eu compro maior Onde eu gasto mais dinheiro é no canal Onde eu gasto mais dinheiro é no canal Mais nada Mais nada Percebem? Eu fico fudido por causa disso Porque muita gente pensa Eia tia ganda filha da puta Tipo Esses comentários Agora chamarem-me falso Eia mano Essa merda afeta-me Essa merda afeta-me Porque o que mais detesto é mentiras O que mais eu detesto é mentiras Agora Eu não vos menti Eu sempre disse Registem-se pelo link etc Nunca disse Registem-se pelo link Não recebo nada Pá É um link referral É uma referência a nós É óbvio que vamos receber alguma coisa Pá Logo recebíamos IPs Vocês podem receber no meeting Vocês também podem ter um link referral no meeting Receberem 10% de AMDs Não sou só eu Isto das parcerias Mas pronto Esta empresa propôs o mesmo Olha o Tiago Estes aqui estes jogos Escolhes de vez em quando Se quiseres fazer fazes um vídeo E um link recebes algum pá É um extra Pá vai-me ajudar Quem me diz que já não me ajudou se calhar A comprar aqueles focus A comprar o green screen Pá é assim Eu respeto tudo Eu pego mesmo na puta da minha vida A rebolo ou para o canal Todos os dias Todos os dias Ser youtuber é fácil É fácil manos E um dia fazer puta de uma entrevista aos meus pais Para vocês verem se é fácil Quero que eu resuma muito a minha vida Quando estou aqui no Porto Minha namorada é de Lisboa Quando eu vou para Lisboa Eu passo uns dias 5 estrelas Uns dias em que eu não vou ao PC Não vou nada Vou, vou, vou Só para ver o vosso feedback E para falar um pouco no Facebook etc Porque o resto Não vou jogar Não vou gravar Não vou fazer nada Os meus dias aqui É simples Eu levanto-me 11h10 daquela cama Normalmente agora tenho ido para a escola de condução Mas eu vou vos falar Depois eu vou ter a carta Já vou para a escola de condução A minha vida é fodida manos Ai tal é fácil ser youtuber Está bem Eu levanto-me da cama Vou tomar um banho Tomo um banho Está na hora do almoço Vou almoçar Seguir almoçar Respeto-me aqui dentro Acabo de almoçar duas e tal Gosto de estar a falar um bocadinho com os meus pais Almoçar Tomo um banho Almoço Tomo um cafezinho Tomo uma pecinha de fruta Estou ali um bocadinho com os meus pais a conversar Que também é preciso, não é? Venho para o quarto Venho para o quarto Fecho aquela porta Fecho aquela porta Tenho que fechar a janela Para ter uma boa luz dos focos E isto no verão não é fácil Porque eu tenho que fechar a porcaria da janela Tenho que acender os focos E depois o que é que eu tenho a trabalhar? Tenho este portátil que fica a renderizar os vídeos Tenho a minha máquina Tenho dois monitores Isso tudo faz um calor de graças aqui dentro Muitas vezes eu saio de uma live todo suado Manos, tenho que ir tomar um banho A minha conta da luz é sempre mais 100 euros por mês Podem perguntar aos vossos pais quando é que vocês pagam de luz Vós que me pagam mais que isso Minha conta da luz é quase 100 euros por mês por causa disto Por causa de estar sempre aqui máquinas ligadas Mas pronto, imaginem Eu venho para aqui às duas Normalmente eu gravo 4 vídeos por dia Porque eu tenho que ir para Lisboa Ou vou ter que ir a um inviento Ou vou de férias Neste caso em agosto vou ter que férias Tenho que adiantar vídeos Mas por exemplo eu inviento Eu vou para Lisboa Que eu normalmente vou para Lisboa com a Atista e com a Cláudia Eu tenho que adiantar vídeos Não vou falhar E normalmente eu gravo 4 vídeos por dia No mínimo dos mínimos Um vídeo demora meia hora A ser gravado Tenho que abrir o programa Tenho que abrir o jogo Pensar O que é que vou gravar Arrancar Gravar Feito Meia hora Ora bem Quatro vídeos meia hora Dá logo duas horas Duas horas Tudo bem Passo os vídeos para o portátil Edito Meia hora a editar todos Eu não tenho assim uma edição muito boa Vocês sabem É uma coisa simples Na boa Duas horas e meia Cada vídeo renderizado pelo menos Demora digamos Mais quinze minutos Com o próprio vídeo Ou seja Se cada vídeo for de meia hora O cara de vez não é Que CS e isso Vamos fazer assim pelo mínimo das contas Se cada vídeo renderizar assim Quarenta minutos Que nunca é assim Quarenta 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 Uma hora e vinte Duas horas e quarenta Ok Duas horas e quarenta mais as duas e meia que já tínhamos Vamos arredondar Pronto Vamos para as cinco horas Prontos Das duas Das quatorze Para as cinco já vai dezenove Já são sete da noite Sete da noite Tiago tem que ir jantar Na Boanas Tiago vai jantar Os vídeos estão a renderizar Tiago vai jantar Janta Está ali um bocadinho com a família etc Oito e tal Volta para aqui para dentro Desculpa manos A máquina parou daí O que eu estava a dizer Sete Prontos das duas às sete Cinco horitas É o que eu demoro a fazer quatro vídeos No mínimo No mínimo Se for no CS demora mais Se for no LoL demora mais Se for no Skywars No Survivor Games demora mais Se for no Team Skywars demora mais que meia hora sempre Ok Prontos Mas no mínimo Já a ser muito boa pessoa Eu saio Pego Bem outra vez Oito horas Vou jantar às sete Oito horas venho para aqui para o quarto outra vez Fecho-me aqui outra vez dentro Tudo bem O que é que tu vai fazer? Quatro thumbnails Demora tipo o quê? Cinco minutos para cada uma Algumas são mais deliberadas que outras Mas cinco minutos para cada uma Vá Às vezes tenho que fazer uma de LoL Tenho que procurar um char Etc Prontos Não demora muito fazer thumbnails Cinco minutos Nem que seja cinco minutos para cada uma Prontos Vinte minutos Que seja Se bem Apoldar Eu demoro a volta de vinte minutos Apoldar cada vídeo Vinte, vinte, vinte Dá uma hora Prontos A ser bom Dá uma hora Agora bem, já vamos em cinco, seis Seis horas e meia já Seis horas e meia Uploado Tenho que meter no Youtube o título Pensar num título Não é qualquer merda que se mete Tenho que pensar num título Tenho que programar para as horas certas Tenho que na descrição meter o canal de quem precisa Tenho que ir ver o IP em que joguei Tenho que meter a parceria que os mais compensa nesse jogo Não sei se eu meto a GTOE Porque é lá que vocês o podem comprar Pronto, tá-se bem, manos Meto tudo direitinho Na Buenas Meto a Tamanel Meto programado Feito Demora cinco minutos cada um Tenho que meter ainda ao vídeo anterior Porque eu tenho uma coisinha Se vocês forem aos meus vídeos anteriores Os vídeos que saem normalmente no vídeo anterior Se clicarem lá vai para o outro vídeo Prontos Demora cinco minutos cada um Prontos Sete horas Feito Meti quatro vídeos no Youtube Adiantei já para um dia pelo menos Chega a isso São nove e meia, dez da noite O que é que eu faço? Live Live Eu não vou descansar Não vou Às vezes vou descansar Quando não há live Possivelmente eu estou a descansar Quando tem havido live Para vocês estão de férias Eu faço live Eu sei que vou jogar Seja CS Seja Main Eu sei que vou jogar qualquer coisa Na boa Tenho a certeza que os meus inscritos vão querer uma live Muitos deles não estão nada a fazer em casa Siga para isso O anime bem ao de cima Outra vez Siga a live Tem sido das dez à meia-noite Ou não é verdade? Chega à meia-noite Tiago sai O que é que Tiago vai fazer? Tomar outro banho Porquê? Porque já está todo suado Estar aqui dentro com estas máquinas Tudo quente O tempo está quente Tiago a morrer por dentro Tipo Vão banhinha Vou comer e beber qualquer coisa Na ceia Normalmente eu bebo tipo um copo de leitito Prontos Eu gosto muito de beber leite Não, mas normalmente eu bebo um copo de leite Como um pão Com qualquer coisa Está tudo Vim aqui ao PC Vou falar um bocado Estou aí até a uma Uma e meia Duas Que seja Falar com o João Com a Cláudia Aí no Skype Normalmente é isso que eu falo Chega às duas vou dormir Outra dia levanto mais doze História é a mesma Agora é assim Vocês dizem Então Seus muito dinheiro Na vida não é fácil Está bem? Eu não sou pessoa a esvanejar dinheiro Eu sou um gajo muito poupado A minha mãe no trabalho O meu pai recebe 600 euros Eu só de renda pago 250 Luxem Água 50 Net 70 Net para poder fazer lives a 60 fps Aí a 1080p Net para poder uploadar rápido E depois nós temos que comer também Né? Temos que comer Prontos Eu não tenho assim muito mais a falar Só acho que às vezes falam de boca cheia Eu vejo aí tanto comentário Tipo estúpido Eu não fico fudido Podem me insultar à vontade Podem dizer que sou o maior cabrão do mundo Eu não fico fudido com isso Fico fudido quando não me dão o devido valor Quando Não é só a mim Eu estou a falar isto no meu caso Mas tantos youtubers aí que possam Não dão o devido valor Não dão pá Não dão Os meus inscritos eu não tenho razão de queixa Mas há muita gente que precisa de abrir os olhos aí Muita gente E eu hoje pensava não me falar isto Foi puta de blog grande eu sei Mas eu pensava mesmo Pensava mesmo Assim Há menos que me fode mesmo Olho olho Já tinha caído Há menos que me fode mesmo a cabeça E é assim Sabe a coisa em que eu tenho orgulho É no meu canal Eu meto no meu canal acima de tudo E todos E eu se tiver que estar aqui Estou aqui manos Eu estou quase um dia Eu quase todos os dias sem ter Estou aqui fechado Vou comer Vou jantar Volto E é a minha vida Depois vou para Lisboa E pronto Agora muita gente diz Ah o trabalho de youtuber é de malandro Se calhar eu faço isto mesmo Porque gostos Já pensaram nisso Porque se não eu podia arranjar o trabalho Eu saia de casa todos os dias Saia de casa Via caras Falava com pessoas Se calhar andava tipo Se calhar não andava tão cansado Porquê? Saia de casa Falava com pessoas Via pessoas diferentes Tinha uma dia a dia normal Não estou sempre aqui Sempre aqui Sempre aqui Pensem nisso só Só isso manos Só isso que eu tenho a dizer E pronto Vocês a partir de agora já sabem Prontos Eu nunca tive a coisa a dizer isto Mas já que o tal youtuber falou Nisso que os jogos pagavam Pá na boa Até agora dizem que eu tenho medo de dizer as merdas Não? Nunca ninguém me perguntou Porquê que eu ouvi dizer Certeza que vocês estavam a chegar a ver os vossos pais Olha Nenhum amigo vosso chega a ver os vossos pais Olha quanto é que você recebe? Né? Mas pronto É assim Se me quiserem ajudar Aqui o Busqui Prontos Ganhar algum extra Digamos assim Todos os jogos que eu digo Vem jogar comigo Estão aí na descrição Que é o Busqui recomendo Eu até vou mudar o nome agora Aqui para os vídeos de futuro O Busqui recomenda E vou escrever mesmo lá Se jogares Estás a ajudar o canal Na boa manos Eu não tenho problema nenhum Caralho Eu sempre fui uma pessoa transparente mesmo convosco Tá aí manos Rortanda Shards of the Ark A saga online I am no Zgod E com os of Souls Star Wars Querem ajudar a Busqui? Registem-se no jogo Saquem os jogos Experimentem os jogos Já me estão a ajudar Estão a gastar algum? Não Estão-me a ajudar? Sim Simples, não despeço mais nada Prontos Puta de peso, juro, mano Foi mesmo tipo Pesava-me falar com você, foi uma puta de um blog grande Mas pronto, espero que vocês tenham compreído E eu, se vocês, só vos digo assim Vão ver os meus vídeos do especial 1000 subs Do especial 5000, do especial 10.000, do especial 20.000 Muitos pensam que se calhar já comecei com isto tudo Não, mas comecei na xota Na xota, se calhar comecei muito pior Que outros youtubers que estão aí Ok? É difícil Ter um começo, alguém ter tido um começo Mais difícil que o meu Rato de xota, teclado de xota Computador de xota, tudo de xota Net de xota, tudo de xota Não desisti, caralho, passava-me noite a fio aqui Sem ganhar a puta de um testão Porque eu gosto disto, ué Eu curto isto, manos Eu estou aqui um dia inteiro, mas não reclamo Vocês não viram a reclamar? Eu disse, mano, é mentira, não, eu passo aqui o dia inteiro É bom, para mim, é, manos De vez em quando, óbvio que me vou distrair Mas eu gosto de estar aqui Mas têm que ver que um youtuber perde muita coisa Perde muita vida social, sem dúvida Ganha aqui na net, mas perde muito na vida real, ok? Lá fora, aqui com os amigos, perde muita vida social Era só isso, manos Olha assim, se terem assistido ao like para apoiar Deixem, eu sei que vocês vão apoiar Porque nesse aspecto nunca me falham Em termos de likezinhos Vocês nunca falham Like dá dinheiro? Não dá dinheiro Dá apoio, porra Isso é outra coisa, mas pronto O like dá apoio Já fiz um blog a falar sobre isso O like dá muito apoio Muita motivação Muita força Obrigado, doutores, pessoal Digam aí sinceramente o que é que vocês acham Podem dizer se acham que eu estou a ser um filho da puta A fazer esses jogos E ganho dinheiro Dos chubos Não, não é dinheiro dos chubos, manos Vocês não gastam nada, porra E eu ganho sem vocês gastarem nada Todas as parcerias que eu tenho É vantagens para vocês O jeito é Jogos mais baratos Ainda tem código de desconto FIFA Coins Vai Coins Ainda tem desconto A Weed Pronto, essa aí não tem desconto Tem às vezes Vamos ter agora desconto Porquê? Porque vocês têm dado o meu feedback Têm comprado as coisas pelo meu link E eu vou conseguir um código de desconto para vocês Vocês vão ver daqui a nada Global Data Têm 1% de desconto Pá, não é muito Mas lá são PCs Eu não podia ter 5% de desconto no PC Era awesome Tem 1%, pá Não é muito A Creepaross tem 15% Para vocês comprarem servidores Na AlterCost 10% É tudo para vocês ganharem Eu ganho indiretamente Vocês ao comprarem uma coisa que precisam mais barato Eu vou ganhar indiretamente Mas vocês estão a ganhar Porque souberam dessa empresa Compraram aí através de mim Sabiam que fui eu Que vos dei a aconselhar Que vos recomendei essa empresa Prontos, pá Olha, é o que eu tenho a dizer Sinceramente deixem a vossa opinião Se me quiserem insultar, insultem Eu acho que não vou mesmo remover nenhum comentário Vou deixar ficar aí mesmo tudo Para vocês verem tipo O pessoal cá aí Ok? Mano, força aí nos comentários Abusem mesmo Querem deixar o like deixem Querem deixar o like deixem O like eu ligo O dislike Agora comentem mesmo, ok? E venham o vídeo do rapaz Para perceberem também A opinião dele Que eu respeito Ele faz bons vídeos de marketing Como eu já disse E está aí o vídeo dele na descrição Para vocês verem Só achei um caso super Ele está a dizer que se é o tarice Porque assim Não é fácil a nossa vida também, ok? A vida não está fácil para ninguém Principalmente a minha agora Já não está difícil Mas eu não sou rico Ok? Todo o setup que meu pai tem Para ser dele isso Eram os meus pensamentos antigos Não é nada de novo Não é nada de luxo Eu mostro-vos antes de terminar este bloco Eu mostro-vos Porque muita gente pensa Que eu sou agandamento tiroso Já sei Eu mostro-vos antes Minha casa Oh, puta de casa Querem ver a televisão Que os meus pais têm no quarto Foda-se Minha web antiga Minha web antiga Minha web antiga Aqui, olha Minha web antiga Ok, manos? Não é nada mais Sou uma pessoa do tipo Que é normal Tenho uma casa pequenininha Uma casa na boa E eu tenho que se posso ter uma coisa Sabem quantos anos eu bebi numa casa Que era o tamanho da minha sala atualmente Eu bebi 10 anos Numa casa Também era isto Ok? Deem valor à vida que têm Que eu dou valor à minha Dou valor aos meus inscritos Wait, que se foda-me, mano? Agora, chamarem-me falso, mano Dizerem que eu não me esforço Dizerem que eu tenho uma vida fácil Dizerem que o YouTube é fácil Que o YouTube dá muito dinheiro Que sou rico E o caralho Mas pá, não Isso a mim, nesta cabeça, não cabe E eu hoje andei fudido Desde que acordei E pá, agora estou fixe Estou fixe E agora só espero este vídeo sair hoje Para ver o vosso feedback Vejam-me todo, por favor Quem viu até ao fim Dê a sua opinião E comenta assim Hashtag até ao fim Ok? Quem viu o vídeo todo Comenta hashtag até ao fim E deixe a sua opinião Manos Grande abraço para vocês Espero que vocês tenham gostado Continuem-me a apoiar Como apoiam sempre Porque eu nunca vos vou desiludir Ok? Não me desiludam a mim Porque eu também não vos desiludo a vocês É a minha palavra de honra Ok, manos? Grande abraço Fiquem bem daqui O vosso Tiagowski Sempre Tiagowski Fiquem bem, manos